Só vou apresentar algumas situações semelhantes, né, mas eu quero deixar esse vídeo aí, ele já vai explicar muita coisa, espero que, né, eu sei que vai ter aqueles adoradores de homens, bajuladores, que vai ficar até bravo com o que ele vai falar, mas tem muita verdade nisso. A paz de Deus, bom dia a todos, meus irmãos, meus amigos, todos os companheiros aí, irmãos, tem hora que a gente evita falar certas coisas, né, mas não tem condição, tem hora que a gente tem que pôr a boca no trombone mesmo, né, tem um irmão que falou assim, é, cuidado aí com essa região, Araraquara, Analândia, São Carlos aí, que tem muito puxa saca aí do ministério, que fica vigiando os outros, vigiando a vida do cara, pra onde que ele vai, pra onde que ele não vai, Aí eu tô fazendo o vídeo, eu gosto de fazer o vídeo porque todo mundo fica ciente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, né, primeiro, irmãos, que eu estou na congregação, eu sirvo a Deus na congregação, mas eu não sou da congregação, eu sou de Cristo, né, porque quem me chamou foi Cristo, né, então, eu estou lá, eu sigo as doutrinas de lá, mas eu tenho o direito de fazer o que eu quero, que eu bem entender, o que eu achar que eu devo fazer, eu faço, que o próprio apóstolo Paulo disse, né, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né, então, pra cada ato meu que eu fizer errado, vai ter uma consequência pra mim, não pros irmãos que estão me enxergando, estão me vendo, E outra coisa que eu vou falar, irmãos, esses irmãos aí que ficam cuidando da vida dos outros, são tudo puxa-saco do ministério, não leva vantagem nenhum, não ajuda a vida de ninguém, só pra puxar o saco do ministério, É, o irmão lá tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, o outro, o outro tá bebelo, o outro tá fumando, o outro tá cheirando, larga a vida dos outros pra lá, rapaziada, Cada um vai servir a Deus, uma coisa que eu acho bonita, que vocês chamam de seita, né, mas tem muitos irmãos lá em outras igrejas, E quando ele vê a pessoa fraca, eles vão lá ajudar, vão lá abraçar, vamos lá, trata o irmão com carinho, trata o irmão com amor, Agora na congregação, os irmãos do ministério tinham que pregar pra essa cambada de fofoqueiro, linguarudo, pra eles cuidarem da vida deles, Tentar salvar os irmãos, não tentar colocar os irmãos no buraco, agora fica um cuidando da vida do outro e não vira nada, não vira nada, Ninguém vai pro céu desse jeito, porque você acaba de jogar o irmãozinho no buraco, ainda fica se achando o tal, Você acha melhor que todo mundo, cuida da tua vida, cuida da tua casa, cuida da tua família e deixa, Que a obra de Deus, quem cuida é Deus, agora tem irmãos aí que é puxar saco, puxar saco do ministério, tem ministério que gosta, né, Eles gostam de puxar saco, porque sabem que os puxar saco vão fazer tudo que eles querem, Mas com nós não é assim, não, irmão, eu vivo a minha vida, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, E quem cuida de mim é Deus, e cada um na sua, cada um faz sua parte e larga a vida dos outros pra lá, Tomou, viu, seu fofoqueiro, vai cuidar da vossa vida e deixa a obra de Deus, quem cuida é Deus, tá bom? Deus abençoe a todos aí. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas tendem a ver a liderança como algo que está acima dele, Ele se rebaixa no nível da liderança falar, às vezes não tem uma conversa sadia com ele, de respeito, de ouvir, né, irmão? Às vezes as lideranças se fazem de humilde, mas ela não consegue se envolver com o povo, Porque é difícil uma pessoa que tem uma autoridade suprema, autoridade máxima ali na cidade, né, no seu meio religioso ali, E ele ser humilde ao mesmo tempo, fica muito difícil, né, porque, quer ou não, o ego, né, o ser humano, ele é, Ele se corrompe muito fácil pelo poder e pelo ego. Então, às vezes ele demonstra essa autoridade ou o poder de colocar alguém em algum cargo, Então, existe muito bajuladores, aqueles que já está num cargo e almeja ser ancião, né, Ele já está no cooperador e almeja ser cooperador de adulto. Então, muitas vezes ele vê alguma coisa errada, mas ele nem se envolve, né, Para não perder essa, porque ele está na esperança. E o cooperador também. Eu estou falando aqui, irmãos, não generalizando, eu sei que tem muitos, muitos mesmo, Que eles, está ali por Deus, né, ele está no cargo, mas entregam a vida a Deus, E hoje em dia, com esse movimento, que queira ou não, a instituição não gosta, Mas esse movimento na internet, de alguns críticos que são extremos, né, Que quer que a igreja acabe, que algum saia da igreja, Nesse movimento você vê muitas verdades acontecendo. A internet está aí, o movimento está aí, porque Deus não está contra a internet, Deus está contra os maus intentos, né, Muitas vezes tem algum crítico que você pensa que ele está fazendo por mal, Mas ele pode estar errado, talvez no seu coração, em alguma parte, né, Mas ele está com um bom intento, muitas vezes, Porque ele está mostrando coisas, fatos reais. Tanto é que a denominação mudou algumas coisas, porque, né, De tanto bater em cima, de tanto cobrar, Mas muitas vezes a denominação tem o seu ego exacerbado, né, Às vezes a liderança, ela não volta atrás, quando ela vê um erro. Tanto é que eu vou falar sobre algumas cartas aí, que andaram, né, Vão ler nas igrejas, e tem umas coisas ali, irmãos, Que os irmãos vão sentir que aquilo, né, não está encaixando na realidade. E vocês vão ver aqui sobre esse caso. Esse caso é de pessoas que elas bajulam as pessoas, a liderança, De que forma? Ele pega um jeito, ele pega algum jeito de ganhar atenção, Denunciando outros casos. Porque essa liderança, muitas vezes, Na posição que ela está e quer manter, Ela vai ouvir outras pessoas com aquelas ideias, né, Ah, fulano ali, estava no bar, eu vi ele no bar, fui comprar uma cerveja lá, né, E outro, ô, eu vou, aquele ali está jogando bola, né, O outro ali, aquele jovem está namorando uma mina que não é da igreja, Eu acho que pode acontecer alguma coisa. Pô, será que não já aconteceu, hein? E aí, essa liderança, ela fala, ah, então nós temos que fazer alguma coisa. Ele, como líder supremo, líder máximo, ele quer acatar todas essas coisas quando é denúncia. Muitas vezes, são mentiras, mas essas pessoas, né, Elas supõem alguma coisa, elas imaginam alguma coisa na cabeça, Leva para a liderança, e essa liderança, ela quer crescer, né, Ali dentro, como aquele que resolve as coisas. E leva para o seu líder, um outro líder mais alto que ele. Aí ganha cargo. Eu sei de um caso, por exemplo, de um jovem, né, Que ele foi denunciado por namoro, né, Porque isso, aquilo, ah, ele conhecia uma tal menina, né, E aí a menina não era da igreja, né, E essa denúncia, né, e levando por mão. Daí o irmão vai lá, tem um quarto jovem, Não interessa para ele se vai voltar ou não na igreja, Tira da orquestra, tira do louvor, Porque o louvor, a orquestra, ela é perseguida, na verdade. A orquestra, ela é perseguida pelo inimigo, Porque na igreja, o que tem grande valor na igreja, Na congregação, é a orquestra. A orquestra é um louvor ali, espiritual, São hinos espirituais, Então tem grande valor ali, E o mal não gosta dessa parte. A orquestra é um louvor ali, Porque muitas vezes a palavra pode estar até, né, a palavra que você não gostou muito, porque tem sim, não vem não falar assim, ah, tá falando mal da pregação, mas até os irmãos da igreja escolhem o pregador. Ah, esse aqui prega, né, dá sono. E a irmandade repara que o nosso dia a dia, ele é de pouca coisa. Nós não conseguimos levantar na segunda, na terça, né, e já cheio de virtude, eu vou fazer, eu vou acontecer, não. A gente levanta preocupado com a nota da escola, levanta preocupado que tem que estudar, levanta preocupado que vai pegar o metrô cheio, o ônibus lotado, levanta preocupado com o salário que tá quase acabando. Mas se você levantar de manhã, acordar, lembrar de Deus, é o suficiente. É o suficiente. Este pouquinho que toma a tua vida, já não deixa o inimigo entrar na tua vida. Aí você vai lá na beirada da tua cama, ajoelha, Senhor, me guarda, Senhor. Os meus colegas estão querendo me levar pro mal, eu sou trigo, eu preciso da tua virtude. Aí imagina, você já sai de casa com a lembrança do Senhor, com uma oração. O crente precisa ter virtude. Não adianta ser crente e você não conseguir dar glória a Deus. Precisa manifestar virtude, ter liga, tá misturado, dá glória ao Senhor. Bota o pulo, eu gosto daquele que pula. Tomado por Deus, vou pregar essa palavra, eu não vou pregar que Deus vai descer dentro dessa igreja. Eu vou sair da clara, eu sou tomado por Deus, Deus hoje vai pisar na terra. Esta madrugada eu vou cercar alguma coisa, eu vou amargar alguma coisa, eu vou pinturar alguma coisa. Nesta madrugada eu vou dar mal nas calças difíceis, vou escalar a cabeça do fogo, vou entrar no julgamento, vou entrar na terra. Vou entrar no poder de batido, vou entrar no poder executivo, vou entrar no poder judiciário. Eu, o Deus, o poder poderoso, nesta chapa do domingo, pisarei na terra pra fazer justiça. Então tem essa conversa, então mesmo que a palavra saia de tal forma, não muito embasada nas escrituras, né? Sai coisas que não estão de acordo nem com o que o Braz prega mais, né? O Braz às vezes estão corrigindo algumas coisas, enfim. Mas a orquestra, o louvor a Deus ali é espiritual. As pessoas entregam de coração o louvor a Deus. E Deus tem recebido esse louvor, essa orquestra. Mas é perseguida, lembra que os anciãos aí tentaram aí um tempo atrás cortar as tocatas. Eu sei que tem alguns que podem dizer que bagunça, bagunça, mas queira ou não, muitos estavam louvando a Deus em suas casas, em seus lares. Foi assim na pandemia, os irmãos se ajuntaram, se reuniram, né? Como podia. E tocavam, sempre foi assim. A igreja se moveu há muitos anos dessa maneira e foi perseguido. Quase tentaram tirar esse caso de tocar, de fazer tocatas. É uma perseguição, né? Na orquestra. Então, o povo olha assim, a primeira coisa que faz de um jovem é, tá, vamos cortar da orquestra. E ele pode tocar na casa dele, pode tocar em ajuntamentos, né? Mas, ah, porque, porque pecou. Eles não sabem distinguir. O pecador, aquele que não tá nem aí, tem que ser disciplinado, porque ele não se arrepende, daquele que errou, faz 15, 20 anos. Pra eles é um absurdo tocar dentro da igreja. É uma perseguição tremenda na orquestra, com os líderes religiosos. Então, as pessoas fazem essas denúncias, no intento de cortar da igreja. A liderança não tá nem aí. E aquele que denuncia, vou deixar bem claro, você que já tem esse intento no coração, você que é maldoso, né? Você que vai lá e fica lá tentando derrubar as pessoas, fofocando. Um jeito fácil de você ganhar a cargo. Porque você fica correndo atrás dessas coisinhas, essas picuinhas, se denunciando, falando mal de um irmão, falando do outro, e levando pra ancião. Aí você, quem sabe, né? Você consegue um cargo. É assim que se faz, tá vendo? Mas algumas regiões não funcionam muito bem assim. Tem ancião que não cai nessa. Já caiu, já conhece esses conceitos. Já conhece essas pessoas cheias de fofoca, cheias de mal-intento no coração. São pessoas que são raivosas, julgadoras, fariseu. Conhece esses uns. Então, esses uns, alguns anciãos não dão atenção pra eles. Mas tem esses que conseguem pôr no cargo. Foi o caso aqui. Esse jovem ficaram atrás, né? Ficaram denunciando. E esse que fez isso, ali, ele conseguiu um cargo, né? E tá no cargo até agora, sendo talvez a pessoa que cometia, às vezes, os mesmos atos, né? Só não fala, né? Mas cometia os mesmos atos e consegue tá se mantendo num certo poder, num certo ego, né? Eu te conheço. Sei muito bem quem você é e você sabe do que eu tô falando. Você é que viu esse vídeo, apesar que tem muitos cooperadores assistindo os vídeos que eu tenho feito aí. Porque, quer ou não, é a realidade do ser humano. A gente somos... Nós somos igreja. Não instituição. Não denominação. A gente tá servindo a Deus na congregação, mas não somos a congregação. Somos de Jesus. Servimos a Deus na congregação, como servimos dentro de nossas ares, nosso trabalho. Nosso, né? Sentir a Deus em cada momento da nossa vida. Às vezes, um pensamento elevado a Deus. É isso que importa, irmão. Espero que vocês entendam a mensagem do canal, né? O canal não é pra denegrir a imagem. É denegrir a imagem da igreja. São pessoas que denegrir a imagem da igreja. Isso aí é a própria igreja que formata pessoas. Um processo de espalhar bons conceitos, bons costumes entre a sociedade. A internet nada mais é que um meio de difundir opiniões. Então, se não tá bom pra alguém, é só não assistir. Segue o conselho dos anciãos da igreja, né? E fica no seu mundo, fechado ali, né? Ouvindo de público as coisas. Não precisa ouvir ninguém. Então, é muito fácil a gente escolher o que a gente quer pra nossa vida. Conhecimento espiritual, né? Eu sou o dono da razão? Não sou. Se eu crescer no canal, eu quero que vocês fiquem me idolatrando? Não quero. Eu vou dar atenção pro máximo de pessoas que eu conseguir, né? Ainda não tenho, assim, um lugar pra um grupo de WhatsApp, nada pra ficar conversando comigo, né? Porque ainda é um trabalho muito, é um trabalho muito, assim, minucioso você analisar o que você vai passar pras pessoas como um exemplo de fé e o de que não deve seguir. Mas vir aqui falar que a gente tá em caminho ah, que tá fazendo coisa errada, não sei o que pra ganhar dinheiro. Isso aí é conversa de instituição religiosa, de líderes religiosos. É muito fácil ganhar monetização com coisas que você agrada as pessoas, mostrando só o lado bom. Já mostrei o vídeo aí do Carlos Einar falando que ele não fala algumas coisas, é que ele perdia inscrito quando ele era crítico quando ele falava algumas coisas que estavam acontecendo de errado ele perdia inscrito e baixava a monetização dele, né? Então é isso aí, irmãos. A gente sabe do lado que a gente tá indo. É muito fácil, é só escolher não ficar aqui. Muitos absorvem aquilo que é bom pra ele e outros, né, que acham que tá demais alguma coisa, né? É só sair fora. Não precisa se estar assistindo. Por quê? Eu sei de muitos casos aqui que não pode vir à tona. Não posso falar aqui porque esses sim são pra denigrir e baixar a fé das pessoas. São casos terríveis de seres humanos. O que eu falo aqui são coisas superficiais e que já vai andar por aí. São notícias. Se não vai na boca de críticos, eles vão querer aumentar ou criticar do jeito deles e fazer todo aquele ensaio, aquele negócio todo. Eu não. Eu noticio e dou a minha opinião. Mas é isso aí, irmãos. Espero que gostem do canal. Se inscreve aquele que não é inscrito. Deixa o seu like e ative o sininho enquanto se inscrever pra gente tá chegando aí com mais vídeos e mais notícias a cada dia. Cuidem da saúde, irmãos. Cuidem da sua fé. Cuidem da sua saúde também física. Porque quando você se alimenta bem, procura novos ares, alguma caminhada, né? Vai buscar fazer o bem ao próximo. Ou tá mais próximo do seu familiar, daquele que você mais ama. Você começa a entender Deus, a falar com Deus. Meditar na sua graça, na sua bondade, imitando a vida de Jesus. Irmãos, muitas vezes você pensa que tá, né? Ah, tô numa situação muito difícil. Você não sabe o que é ainda. O que é difícil. Pode ser muito pior. Às vezes você não tá enxergando Deus na tua vida, porque você não tem a paz, né? A paz que Jesus quer que você tenha. Pra você caminhar na orientação divina, que é o amor de nosso Deus na sua vida. Deus abençoe grandemente a todos. A paz de Deus. Deus abençoe grandemente a todos.